Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Friagé. Bom, pessoal, o vlog de hoje, tô aqui com o Poké. E aí, Rezend? Como vai você? Você me chama pros vídeos que eu mais gosto no mundo? Exatamente, galera. O que que acontece? Eu, quando eu era criança, eu amava, mas eu amava muito, algodão doce. Sempre gostei demais, peguei aqueles algodão nos coloridos, comei um monte e tal, né? Hoje eu não posso fazer muito isso porque, né? É, tá na dieta, né? Tá na dieta. Exatamente. Por que que eu te chamei? Por quê? Pra mostrar a potência do barrigão, mostrei, mostrei. Então, galera, o que que a gente vai fazer hoje? Eu tô com uma máquina de algodão doce, que é essa daqui, tá? E aí a gente vai fazer algodão doce. Então, eu vou primeiro começar com essa varetinha aqui, que é o algodão doce normal. E depois a gente vai pro algodão doce gigante. E você vai ser o meu degustador profissional. E você é o degustador? Exatamente. Beleza, então. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá, galera. Mas antes eu preciso falar pra vocês duas coisas muito importantes. A primeira é pra você se inscrever no canal. Se inscreve aí logo pra gente chegar a 14 milhões de inscritos rápido, mano. Antes do final do ano. Então, manda pros seus amigos, manda pras suas amigas, manda pra todo mundo pra você não perder nada. Ativa o sininho aí do YouTube também, que é muito importante. E a outra coisa é que se você quiser ir pra Disney, tem um pacote aqui na descrição pra você viajar comigo, mano. Vai ser muito irado, vai ser muito massa. Então, pede pros seus pais darem uma olhada aqui no pacote da descrição. E a última coisa é sobre o meu Instagram, instagram.com.br resende, segue lá. Se você seguir, curtir, comentar, fazer tudo o que você tem que fazer, cara, talvez eu entre no seu perfil lá e te sigo também. Fechou? Então, vamos que vamos, Poké. Você já fez algodão doce alguma vez na vida? Cara, eu fiz uma vez na gincana da escola. Juro, mas saiu tudo torto. Ótimo, então você vai me ensinar a fazer. O que me ensinaram é que eu preciso ligar aqui atrás. Calma aí que vai voar açúcar pra todo lado. Tem um negócio aqui que eu preciso ligar. E aqui é esses dois botões. Por quê? Porque o açúcar já tá aqui, ó. Ele é colorido. Exatamente, pra fazer um algodão doce rosa. Ah, rosana. Ah, entendeu? Então, vamos lá, galera. Vamos ligar aqui. 3, 2, 1 e... Boa. Beleza. Já tá funcionando, ó. Já tá funcionando. Agora eu preciso passar água aqui no palito pra começar a grudar. E aí você fica rodando. Ó, já tá começando. Vai, vai, vai. Calma, pera. Quer ensinar o padre a rezar missa? Ah, vai. Então vamos lá, calma. Aí, ó. Vai seguir rodando o palito. Eu tô rodando. Tá, isso aí. Tô tentando. Ai, tá bom no açúcar em mim? Que droga, eu sou muito ruim nisso. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Jesus. Vamos lá. Boa. Opa. Olha, que delícia. Mano, agora eu tô ficando profissional. Isso aí é bom, hein? Agora eu tô ficando profissional. Tá, bom. Acho que é sim. Tá bom, tá bom. Olha. Grudou. Tá aqui. Tá parecendo que teme de aranha, só o grão doce. Não, tá bom. Olha isso. Sabe quando você limpa poeira do sacado? Você vai tá limpando com o paninho? Ah, velho. Não fala do algodão doce que ele tá bonito. Deixa eu provar. Tem que saber o gosto. Então vai, prova aí, prova aí, prova aí. Não vale mentir. Tá com gosto de algodão doce. Ah, moleque. Tá provado. Não tá com uma cara de algodão doce, mas tá com gosto de algodão doce. O que importa é o gosto. Exatamente. O que importa é o que importa. É, então. Né, que é o gosto. Então, beleza. Eu até, mano, tá. No final eu como. No final eu como. Prometo pra você que eu gosto. Come, dá uma mordida. Tá, vamos lá. Então, esse daqui tá mais ou menos. Não. A fisionomia dele tá estranha, né? Porém, o gosto dele tá legal. Tá bom, tá gostoso. Beleza. Olha só, tá tudo estranho. Gente, eu vou tentar fazer mais uma vez, porque eu também fiquei triste com o resultado que eu consegui. Então, eu vou fazer mais uma vez, tá? Mas antes, ó. Deixa eu limpar aqui a borda. Que eu já aprendi que você vai fazer. Ó, que é isso. Esse jeito você vai poder trabalhar no círculo. É, que já tô bem. Pra acompanhar, porque como um fazedor de algodão doce não dá certo. Tá, vamos lá então. Ok. Você quer tentar uma vez? Você tá falando tanto e eu tô achando que você é o doceiro. Mano, eu sou o profissional. Tô achando que você é o doceiro. Só que eu tenho medo. Porque eu bora açúcar. Eu vou tentar mais uma vez, tá? Só que antes, galera, eu preciso colocar um pouquinho de açúcar aqui, ó. Ó. Moleque, eu já tô profissional. Que isso. Aí é. Tô profissional. Vamos ligar aqui de novo. O que que você tem? É, porque voou açúcar. Eu tenho medo uma vez. O cachorro vai dar uma bomba. Sabe quando eu fui fazer na escola? Voou no meu olho. Você acredita? Ah, entendi. Aí eu tenho um trauma. Tá nada. Até de boa aqui, ó. Beleza, vamos olhar o palito. E agora eu tô sentindo que é hora, hein? Agora eu tô sentindo que eu vou ficar profissional. Vai lá, 3, 2, 1. Nossa, você já tá melhorando, hein? Ó. E essa é a velocidade? Que isso. Nossa, moleque. Nossa, é bom mesmo, hein? Não, agora... Ah, começou a cagar. Não, não. Tá cagando. Tá cagando o negócio. Tá bom. Cagou o negócio. Tá bom. Olha aí. Ele enrosca. Tava bom demais pra ser verdade. Olha só, mano. Tá perfeito, hein, mano? Nossa. Esse tá perfeito, gente. Como fazer algo de algodão doce é um ótimo vendedor referente. Aqui. E... Que isso. É. Perfeito. Acho que eu não... Acho que eu não sou tão bom com isso. Mas... Eu tenho a mágica. Então, calma aí. 3, 2, 1 e... Olha só! Aqui, Poker. Isso sim é um algodão doce, hein, né, velho? Não, isso é um mega ultra de um algodão doce. Olha o tamanho disso. Nossa, velho do céu. Eu sou muito bom, né? Jesus. É, você é bom. Eu sou muito bom. Claro. Tá, agora prova. Prova. Tá, deixa eu provar isso. Agora, se você falar que o meu algodão doce tá muito pior que esse, você tá mentindo. Nossa, esse aqui tá bem mais gostoso que o seu. Que mentiroso. Eu juro que tá. Ele tá mentindo. Nossa. Ele tá mentindo. Ele tá muito mais gostoso. Ele tá mentindo. Tá muito mais gostoso do que o Sol da Magi. Calma aí, então. Juro. Calma aí, calma aí. Prova. Agora eu vou provar. Nossa, muito bom. Olha. Queria entrar numa banheira de algodão doce. Derrete, é bom. Nossa, é muito, muito, muito gostoso. Derrete a boca. Nossa, é muito bom. Juro. Olha, que delícia. Eu vou pegar mais. Vamos lá, hein. Nossa senhora. Agora, gente... Tá bom. Seu dente tá rosa. É, ok. Meu Deus. Gente, agora é o seguinte. Eu fiz o normal, né? O algodão doce normal. Agora, eu vou fazer o algodão doce gigante. Só que pra ter um algodão doce gigante, obviamente, eu preciso de um palito gigante. Só que eu não consigo um palito, então eu vou usar um cabo de vassoura. Exatamente, galera. Vai ser um... Você quer fazer o quê? Um mega outro... O maior algodão doce do mundo. Exatamente. Então, eu vou ter que ficar fazendo assim, né? Tem que ficar fazendo assim. E aí, a gente vai ver como que vai ficar o algodão doce num cabo de vassoura. Jesus. Então, vamos lá, gente. Eu molhei aqui o cabo de vassoura, tá? Pro negócio grudar na madeira. Então, vamos lá. Vamos ligar aqui. Você sabe o que fazer? Eu? É. Posso tentar. Você quer tentar fazer? Não sei. Tô com medo. Então, primeiro, você tem que limpar aqui. Você esqueceu já. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Vai? Então, vamos lá. Três, dois, um. Beleza. Mano, é difícil, hein? Eu tenho medo. Calma aí. Tem que ficar rodando esse negócio. É, você acha fácil, né? Não acho. Mas não acho difícil também. Olha aí. Ó. Ah, moleque. Que isso, hein? Vai brincando com o algodãozão. Você vai na tocha. Vai brincando com o algodãozão. Calma aí. Ô, tô conseguindo mesmo, hein? Vai empurrando o carro pra frente. Real agora. Real que eu tô conseguindo. Empurra o carro pra frente. Calma. Para de falar que você tá atrapalhando. Ó. Calma aí. Aê, vai, 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 vai. Galera, eu vou dar um corte aqui. E eu vou deixar esse negócio gigantesco, beleza? Então, quando tiver bem grande, aí eu já volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Galera, já tá gigantesco o negócio aqui. Olha isso. Gigantesco. Olha que eu vou me mal. Eu falei. Esse negócio é assassino. É? Ah. Vamos desligar, vamos desligar, vamos desligar, vamos desligar. Mano, olha o tamanho disso. Não, não, esse tá muito grande. Nossa, olha isso. É maior do que a minha cabeça. Muito maior. Mano, sério, é muito grande, velho. E dá uma pontinha aqui. Se colocar na testa, parece um unicórnio gigante. O que é que tá bom? Tá, mano. Bizarro, 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 bizarro. Muito grande. Ficou certinho, ó. Palitinho aqui e tal. Agora dá pra comer. Comer, Falken. Deixa eu provar. Prova aí, prova aí. Calma. Prova aí. Prova. Bom? Nossa, tá muito gostoso. Tá, tá um algodão doce. Tá um algodão doce. Só que gigante. Gigantesco, mano. Olha o tamanho disso. Muito grande. Meu Deus do céu. Bom, vamos provar aqui. Deixa eu provar aqui pra ver também se tá bom. Vai, você tem que comer também. Vamos lá. Vai. Mãe, vem aqui. Minha mãe tá aqui assistindo. Quer provar? Ah, eu quero. Adoro. Vai, que beleza. Vai. Vamos lá. Isso aí dá pra semana inteira conservar na geladeira. Aí dá pra deixar a semana inteira. E se eu tirar aqui do cabo de ossoro agora? Vamos ver. Olha, vai virar um bolo. Nossa, agora dá pra fazer uma bola de algum doce. Nossa, segurei. Dá pra fazer uma peruca. Segurei. Caraca, é mesmo. Coloca tá com a cabeça. E olha, isso já é o cabelo inteiro. Caraca. Deixa eu pegar um pedacinho mais. Ah, eu quero. Olha só. Tô comendo seu cabelo. Caraca, olha a cabeça de algodão doce. Muito grande, velho. Isso aí é louco. Bom, enfim. Quer comer? Eu quero. Come então tudo pra você. Obrigado. Bom, gostou, mãe? Vou pegar daqui um pedaço. Nossa senhora, você quer pegar a mesa? Pode pegar a mesa. Olha só um pedaço. Que gostoso que é isso. Bom, enfim, gente. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse algodão doce gigante. Deu trabalho pra caramba pra gente conseguir fazer o algodão doce grandão. Então arrebenta de like. Deixa muito joinha no vídeo. Muito, 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 muito mesmo. Porque se esse vídeo aqui bater 100 mil joinhas, a gente vai fazer uma pizza gigante. Nossa, aí você tá aqui realizando meus sonhos. Você tá me conquistando. Ai, não acredito. Ai, pretona. É sério. Primeiro me dá 300 reais pro Mac. 500 reais pra comprar chocolate. Ai, lindinha. Que que você diz? Ai, lindinha. Você deixa eu casar com ele? Casar. Eu não gosto de esparpar o meu canal. Então, galera. É isso aí. Arrebenta de like. Daí tem uma pizza gigante. Se inscreve no canal aqui embaixo. Clica aí pra se inscrever pra gente chegar a 14 milhões de inscritos. E é nóis. Um beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau. Tchau. Tchau.